Você vai pirar, vai enlouquecer, vou te encher de amor, você vai ver E você vai pirar E você vai pirar E você vai pirar Virei sim, o seu olhar, o seu charme de princesa E perdi, ao te achar, nunca vi tanta beleza E você vai pirar Virei sim, o seu olhar, o seu charme de princesa E perdi, ao te achar, nunca vi tanta beleza A minha solidão agora é coisa do passado, não me vejo sem você Não dá pra esconder, nosso destino foi traçado, é tão fácil perceber Eu quero amor Não dá pra esconder, não vai se arrepender, vou te dar calor, você vai ver Eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor